salve galera plástico bolha estalando aí, tá ouvindo? isso é barulho de plástico bolha estalando cara, esse livro veio junto com o Ardenvoo que foi o unboxing anterior que eu fiz eu não quis colocar ele aqui pra gente organizar um pouquinho de cada um e vamos lá, esse aqui é bem menor, se você comparar esse aqui é do tamanho da Ciclopédia, do DCC mas cara, é outro também que tá no meu radar são duas das melhores Mega Dungeons já publicadas, que eu não podia ficar sem não podia deixar de experimentar eu já experimentei dessas mais novas publicadas as Cavernas Proibidas de Arqueia e Brawl Maze já joguei, eu mestrei outras mais antigas mas muita gente boa, quando você pergunta inclui essas duas então tem que ter, cara, tem que ter tem que olhar e eu tô pensando em mostrar uma delas ano que vem e essa aqui é Stone Hall a tradução em português, cara a tradução não, né mas a nossa localização que eu sempre gosto talvez seria o que? Pedra Inferno, né alguma coisa assim Pedra Inferno cara, que maneiro, cara e essa aqui, olha que legal essa aqui é uma versão nova olha que legal, cara uma versão de luxo publicado para Labirint Lord Stone Hall Complete cara, é muito legal e o Apollo né, feito lá pelo encadenador olha aqui o Apollo me ofereceu, né fazer esse material com um novo tipo de couro que ele tá trabalhando ele tá um pouquinho empoeirado tem que dar uma limpadinha que é esse jeito aqui embaixo o relevo que ele falou, olha quer testar um jeito novo que a gente tá fazendo aqui é muito chique, cara é muito chique olha que legal uma Mega Dungeon clássica feita para o Labirint Lord ou qualquer versão ou qualquer versão né é do da era TSR da OSR primeira geração essas versões antigas do Dungeons & Dragons e aí ó mais uma vez o Stone Hell se você procurar ele tem publicações essa é muito provavelmente a Mega Dungeon mais famosa dos produtos da OSR ela foi publicada lá atrás pelo Michael Kurtz que é um cara muito que produz muita coisa né ela tem vários livros esse aqui é um deles ó Downlight Haunted Halls e ele tem vários se você for olhar ele é feito em Print on Demand com essa capa né só que eu pedi para colocar todos juntos né lá o Into the Heart to Hell e aí eles vieram todos juntos aqui são quatro livros se não me engano três ou quatro e eu pedi para fazer o completo nessa versão gourmet bem mais acessível para levar para a mesa Stone Hell Dungeon e essa aqui feita num papel envelhecido num papel do tipo pólen para ficar diferente cara eu gostei também eu não sei qual que eu gosto mais né no branco ou no pólen o pólen também é muito chique cara com divisor né olha lá com divisor o Apollo faz isso tudo customizado e cara maneiríssimo né maneiríssimo cara e se você procurar aí o Stone Hell você vai ver que ele tem outras versões né eles fizeram se não me engano para outros sistemas acho que tem para Pathfinder tem para um monte de outra porcaria aí opa peraí corrija aí cara tem para um monte de outra proposta aí né mas na minha visão que é o que a gente defende aqui no canal o D&D original o D&D BX o Homes o A D&D esse chassi que namora ali nos entornos da do primeira publicação de RPG né do primeiro Dungeons and Dragons ele tinha como o próprio nome fala Dungeons and Dragons né a ideia é o que é Dungeon Crawling e criaturas né que habitam esse covil né representada na máxima pelo monstro ou pela criatura mística que é o dragão né e a estrutura do D&D original e Irmãos Próximos ela é feita para Dungeon Crawling né você tem turno você tem o consumo de tocha gestão de recursos personagens ordinários então essa pegada investigativa de subterrâneos místicos né e aí funciona também para ermos insólitos para mares revoltos ela tem muita relação com esse com essa proposta de jogo né então quando você puxa para outros sistemas como o D&D quinta edição Pathfinder não dá para fazer um Dungeon Crawling dentro da raiz original porque o personagem tem mais poderes mais recursos tem recursos de luz então enfim é outro rolê então apesar de você ter várias outras versões aí eu recomendo você usar em um dos sistemas originais né ou retroclones deles o melhor de todos eu dei vinda de RPG modéstia a parte cara e aí o seguinte é cara olha lá então esse material aqui feito eu vou fazer uma resenha dele tá mas o Michael Kurtz ele comenta que ali no segunda metade dos anos 2000 né eu não vou lembrar aqui deixa eu ver se eu acho a data se é 2008 2009 vamos procurar aqui cara aqui o labirinte lord de 2007 mas esse material é de quando hein putz cara esse povo não põe as datas de forma muito clara pra você achar né mas eu acho que é por aí tá eu acho que ele é ali 2008 também 2009 o lance resumidamente aqui é o seguinte cara o Michael Kurtz ele quando viu o movimento OSR ganhando força o Ozek sendo publicado né antes dele o Castle Crusades que não era pra OSR raiz era pro day de terceira edição puxando pra esse espírito old school aí veio o Ozek veio o labirinte lord ele olhou e falou assim cara todo mundo tá fazendo mega dungeon eu vou fazer a minha né e aí ele teve as ideias dele pra fazer a mega dungeon publicar esse material que é considerado com muita gente boa como melhor a melhor publicação tá em termos de organização simples ele tem umas pegadas que eu vou falar na resenha que é o seguinte ele coloca um mapa por exemplo olha lá ele coloca um mapa e ele resume tudo que você precisa saber desse mapa aqui ó puf do lado talvez pode pular uma página né esse aqui nem pulou tá vendo puf então você tem um andar e tudo compilado aqui que tem a ver desse andar ele é simples é direto é fácil pra você mestrar ele é planejado pra você mestrar com pouca preparação e e as descrições elas são objetivas né e essa objetividade ela ajuda na mestrage então você tem aqui a legenda rápida a organização do mapa e puf e isso é muito legal né eu que tô desenvolvendo terra de gigantes ainda ainda não tá nesse modelo de layout por enquanto tá só as ideias rabiscadas e organizadas eu tô estudando também mega dungeon pra pensar como que será o meu jeito eu não quero fazer o dele nem o do outro nem o do ciclano eu quero encontrar a minha forma mas essa é uma forma que eu acho muito interessante que é você organizar rápido você não deixa muito inflado de informações né e permite com que a pessoa que tá mestrando pegue ali a ideia geral e trabalhe em cima dela que é muito muito legal muito bem visto né olha lá então tá aqui ó puf isso aqui inclusive interage muito com a ideia do one page dungeon né se você pensar isso aqui é um one page dungeon ó você tem uma dungeon tem as descrições e tem aqui acabou olha só se você volta não é ele não tá falando do andar aí chega aqui ele fala do andar acabou o andar tá vendo olha que legal então é muito interessante pensar nisso eu acho que eu vou refletir muito sobre a Stone Hell e muito provavelmente eu vou mestrá-la no lugar da Ardenville quero inclusive abrir aqui no canal né vou pensar uma das duas o Ardenville a maior de todas né tem esse lado da maior Mega Dungeon já publicada o Stone Hell muito provavelmente o melhor material pra você começar a mestrar Mega Dungeon né hoje dentro do XP que eu já coletei se você vai começar a mestrar nunca mestrou uma Mega Dungeon eu acho que você deveria pensar e cogitar a ideia da Stone Hell né eu também acho a Barrow Maze do Gillespie né das quatro a melhor eu acho que ele foi piorando a cada produção né a Barrow Maze é muito boa depois as cavernas proibidas de arqueia são legais e aí vai cair na qualidade apesar de ter ideias boas vai ficando muito repetitivo muito do mesmo eu acho que cai a qualidade então das quatro pra mim a Barrow Maze é melhor mas eu acho que tem outras muito melhores como essa aqui mas cara que você escolhe aí né mas enfim pro One Box não ficar gigantesco resumidamente aqui tem todo o material publicado para Stone Hell porque ele publicou a primeira parte depois ele publicou a segunda depois ele publicou umas expansões né uns entornos ali e eu compilei tudo nesse material pedir pro Apollo confeccionar essa versão de luxo né e cara eu tô na dúvida entre as duas mas eu provavelmente vou começar com essa a gente vai ter resenha dela e deve ter uma campanha ano que vem que eu tô planejando estudando de uma dessas duas Mega Dungeons aqui no canal valeu ó vamos lá valeu valeu